O que é o equilíbrio? Passaram-se séculos, mas a nossa ordem permaneceu firme na sua missão sagrada de preservar o equilíbrio entre os homens e os híbridos. Esse equilíbrio é ameaçado e muito gravemente por um novo contágio, a rebelião. Vocês não sabem com quem estão a lidar! Cavaleiros, às armas! Vamos eliminar estes rebeldes infiéis de uma vez por todas! Vou precisar que me cubram! Acredita mesmo que os rebeldes estão a colaborar com os híbridos? Estão a convergir do hospital. Pelo que sabemos, o destacamento de guardas pode ter cospiradores a filtrar. Prontos! Pausa para a cerveja, né? Gray, onde é que vai? Acabaram o que começámos. Isto não é altura para vinganças! Tenho juízo! Isto é loucura! Está a pôr em perigo o coração da nossa ordem! Ah, Esther, tem-te confiar em mim! Está a roçar em subordinação, ser cavaleiro! Fazer em que ele. É um descanso! Estão a transformação! Fiz de tá-lo! Fiz de tá-lo! Fiz de tá-lo! Fiz de tá-lo! Carrete, esta questão não está encerrada. Pode ter a certeza.